Olá amigo internauta, boa tarde a todos. Estamos aqui na Praça Santa Rita de Miradouro, da barbearia Irineucatê Barbichop, Valéria Chicarelli Modas e também padaria Doce Sabor. Acompanhe comigo nesse momento o sorteio aqui primeiro da barbearia Irineucatê. Acompanhe comigo. Isso aí meus amigos, estamos aqui na barbearia Irineucatê Barbichop. O sorteio vai acontecer nesse momento. Vamos acompanhar o trabalho do nosso amigo Irineu, fazendo o trabalho aqui no amigo. Essa é a barbearia Irineucatê, localizada no centro da cidade de Miradouro. Venha conhecer o trabalho que está sendo realizado aqui na barbearia Irineucatê. O sorteio, como eu falei, vai acontecer daqui a pouco. Fique ligado no Portal TV, nosso canal no YouTube. Para você que ainda não conhece, acesse o nosso canal de notícias no YouTube. Acessando o canal do YouTube, você procura para o Portal TV. Muito bom, o sorteio aqui agora. Nossa amiga Isabel já está preparando aqui para fazer o sorteio nesse momento para você. Você é amigo internauta que está nos acompanhando através das nossas redes sociais. Bastante gente aí, participou do sorteio. A Isabel vai estar retirando um cupom aqui. Vamos ver quem vai ser o ganhador ou a ganhadora. Vamos lá. Para Isabel. Vamos ver quem vai ser o ganhador ou a ganhadora. Vamos lá. Olha só, saiu aqui, hein? Olha só, a Renata Alves de Paiva Martins foi a ganhadora aqui do sorteio do Irineucatê. Daqui a pouquinho, a gente vai lá para a Valéria Chicarelli Modas, que vai acontecer mais um sorteio lá na loja da nossa amiga Valéria Chicarelli Modas. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui. O sorteio aconteceu nesse momento. A minha amiga Isabel retirou ali. A Renata Alves Martins, a esposa do Marcos Emiliano. Ela foi a grande ganhadora aqui da promoção. Ela faturou nesse sorteio uma deliciosa torta da padaria Doce Sabor e R$30,00 em serviços aqui na barbearia Irineucatê Barbecue Shop. Parabéns, Renata. Parabéns para você que participou da promoção. Bora comigo? Vamos agora lá para a padaria Doce Sabor. Vem comigo. Muito bom, meu amigo, minha amiga. Agora sim, estamos aqui na padaria Doce Sabor. A padaria do nosso amigo Giovanni e também da Camila. O sorteio Dia dos Pais, promoção em parceria com a barbearia Irineucatê Barbecue Shop, padaria Doce Sabor e Valéria Chicarelli Modas. Vamos lá, vamos lá para o sorteio. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Vamos lá para o sorteio. Nosso amigo Giovanni já preparando ali agora. Vamos ver quem vai ser o ganhador ou a ganhadora de uma linda torta deliciosa da padaria Doce Sabor e mais R$50,00 em serviços lá na barbearia Irineucatê. Saiu aqui? Ana Alice. Ana Alice. Ana Alice. Ela é de Miradouro. A Ana Alice é a ganhadora aqui da padaria Doce Sabor. Ela faturou uma deliciosa torta, mais R$50,00 em serviços lá na barbearia Irineucatê Barbecue Shop. É isso aí, meu amigo, minha amiga. O sorteio aconteceu nesse momento aqui na padaria Doce Sabor. A ganhadora foi a Maria... Ana Alice. A Ana Alice foi a ganhadora de uma deliciosa torta e mais R$50,00 em serviços lá na barbearia Irineucatê. Agora, a gente vai correr lá para a Valéria Chicarelli Modas. Vem comigo, vambora. Muito bom, meu amigo. Muito bem, minha amiga. Estamos aqui agora na Valéria Chicarelli Modas. É o sorteio Dia dos Pais, em parceria com a barbearia Irineucatê Barbecue Shop, padaria Doce Sabor e Valéria Chicarelli Modas. Agora, é mais um sorteio que vai acontecer nesse momento aqui na Valéria Chicarelli Modas. Vem comigo. Muito bem, vamos lá. Estamos aqui na Valéria Chicarelli Modas. Vamos que vamos. O sorteio, promoção Dia dos Pais. A Valéria está ali, né, balançando. Vamos que vamos, pessoal. O sorteio agora para você que comprou aqui na Valéria Chicarelli Modas. Comprou também lá na barbearia Irineucatê Barbecue Shop. E na padaria Doce Sabor, pode ganhar um vale-compras no valor de R$100,00. É isso mesmo, R$100,00 em compras aqui na Valéria Chicarelli Modas. Vamos lá. Valéria vai retirar um cupom agora. Saiu aqui. Fala para mim, Valéria. Maria Inês. Maria Inês. Olha só. Maria Inês foi a ganhadora de um vale-compras no valor de R$100,00. Oi, Valéria. Acho que é a mãe de Elayne, nosso cliente aqui. Cliente da loja. Aham. Olha só que bacana. Parabéns. Bacana, né? Cliente da loja. Você comprou e ganhou um vale-compras no valor de R$100,00. Isso. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Valéria Chicarelli Modas. O sorteio, promoção Dia dos Pais, é a parceria que deu certo. A parceria entre barbearia Irineucatê Barbecue Shop, Valéria Chicarelli Modas e padaria Doce Sabor. Ganhadores, parabéns. Parabéns por acreditar no comércio da cidade nesse momento de pandemia. Venha, venha para o comércio da cidade. Valorize o comércio da cidade, tá bom? Valorize pratos da nossa casa. Valéria Chicarelli Modas, parabéns. Parabéns novamente para o sorteio. E também participar junto com Irineucatê e a padaria Doce Sabor e essa promoção. Tem alguma coisa a falar? Alguma mensagem para o Dia dos Pais? Que está chegando amanhã. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais e agradecer a todos que participaram aqui do nosso sorteio, que compraram todos os clientes. E você que ainda não é cliente da nossa loja, venha para cá, ser nosso cliente. Vai ser um prazer receber todo mundo. E obrigada, Irineu, pelo convite e estamos juntos para mais sorteio, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Então, novamente, queremos agradecer a cada um de vocês que participou dessa promoção. Muita gente participou. Dá para a gente olhar aqui, muita gente participou. Então, parabéns. Parabéns, Valéria Chicarelli Modas, Irineucatê e também padaria Doce Sabor. Grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado.